Música 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 Ai menina, só louca Já coloca seu cachecol Porque pode ser que em Dublin faça frio O que? Pera aí, você falou Dublin? Na Irlanda? Meu Deus, mas eu tava sonhando Com isso agora mesmo menina Que a gente tava passeando no parque de São Petro Nossa, imagina casar naquela igreja Deve ser incrível Sim, é meu sonho E outra, eu vi umas dicas No Youtube da API Gente, eu vi cada comida maravilhosa Ai menina A festa alivrei, sério Meu Deus Bom bom bom, mas a ouro Bom bom Música